O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, está começando o programa Mídia e Política, uma produção da UFPR TV e do Departamento de Comunicação Social da UFPR. Eu sou Mário Mensagem Júnior, jornalista e professor da UFPR e semanalmente estou aqui na UFPR TV discutindo um tema que relacione mídia e política. Hoje o nosso tema é o crescimento do Netflix, da TV por streaming, do vídeo sob demanda. O Netflix, no ano passado, atingiu no mundo 93,8 milhões de assinantes. Hoje tem no Brasil 6 milhões de assinantes e fatura estimativamente 1,2 bilhões de reais. Já passou em faturamento o SBT e já tem mais assinantes do que a Sky. Não é apenas um novo ator que surge e que concorre com os demais, é uma mudança na forma de se consumir e de se produzir audiovisual. Hoje nós vamos falar sobre este assunto e vamos começar ouvindo a opinião das pessoas que foram entrevistadas na rua pela equipe da UFPR TV. Você costuma assistir televisão e como que você assiste? Não muito, não costumo assistir muito não. Eu vejo mais séries, Netflix. É mais um celular. Quantas horas, mais ou menos? Ah, umas duas, três horas. E é pouco, eu não tenho muito tempo não para ver TV não. Eu assisto muito pouco e é na televisão mesmo. Não, eu só assisto filme mesmo, não assisto TV aberta. O que você acha de conteúdo streaming, tipo Netflix, esse tipo de coisa? Ah, eu acho uma parada da hora, assim, tipo séries, o pessoal curte bastante e mais um momento de diversão também. Ah, é um serviço que tem tudo ali bem fácil, bem prático. Ah, porque tem bastante filmes, né? Tem séries. Tem a possibilidade em mãos, assim, e a hora que você quiser, né? Então, quem tem, fica livre de um conteúdo que, por exemplo, que você tem na TV aberta, que eles te colocam aquilo, entendeu? Você é obrigado a assistir aquilo e você pode assistir o que você quiser. Bons conteúdos, assim, e dá para você assistir a hora que você quiser. Para falar sobre esse tema aqui no estúdio comigo, eu conto com o professor João Martins Ladeira, professor da Unisinos e autor do livro A Imitação do Excesso. João, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Obrigado, eu agradeço. E também aqui com a gente para discutir essa questão, para falar sobre seus hábitos de consumo de audiovisual, a estudante de ensino fundamental do nono ano, Dalila Figueiras. Tudo bem, Dalila? Tudo. E também aqui no estúdio vai entrar com a gente para participar no segundo bloco, a professora, publicitária e professora da UFR do curso de comunicação institucional, Letícia Herma. Dalila, quantas séries você assiste hoje? Umas de 45, por aí. 45. Quantas horas por dia, mais ou menos, você gasta para manter-se atualizado nas suas séries? Manter atualizado é muito difícil, mas eu gasto de duas a quatro horas por dia. E você costuma maratonar muito séries? Depende da semana, mas sim, eu costumo maratonar séries. É muito difícil eu ver um episódio por dia. Você consegue ver quantos episódios quando surge uma série que você gosta muito? Você vê quantos? Quatro. Por dia? É, depende também do tempo que dura o episódio. Quais são suas favoritas? Eu não tenho favoritas, assim. Se você me pedir para fazer um top 10, aí é mais fácil. Qual o seu top 5? Meu top 5? Tá, calma. Stranger Things, Riverdale, The 100, Gotham e... Isso é muito difícil. Supernatural. Sempre pelo Netflix? A maioria das vezes. Televisão, você assiste? Não muito, quase nada. Quase nada, nem filmes em televisão? Muito raro. E filmes? Eu gosto bastante, mas eu não vejo muitos. Você não vê muito filme e quando vê, você vê onde? No cinema. É muito difícil eu ver filme na Netflix ou na TV. Mas por que que essa distinção de série na televisão, no Netflix, no streaming e filme, no cinema, cinema, na sala de cinema? Sim, cinema, cinema, sala de cinema. Por que que você prefere ver filme na sala de cinema? Eu não sei, é porque a maioria dos filmes que eu me interesso não estão no Netflix ainda, só tem online, em sites que eu não confio. Seus amigos também assistem série nessa intensidade, também preferem ver filme no cinema? Ah, sim. Eles não veem série com essa intensidade, mas a maioria dos meus amigos gostam bastante de série e vai regularmente no cinema. João, você acha que essa tendência desse segmento mais jovem, de vez, é abandonar a televisão? Essa é uma boa pergunta, sim. Eu não sei se a experiência que a Darila narra, enfim, talvez seja parecida com os amigos dela, enfim. Eu não sei se isso tem a ver tanto com abandonar a televisão. Porque você veja, você citou Supernatural, Gotham, elas são séries de televisão. A televisão, curiosamente. Elas foram feitas por, inclusive, Gotham, se não me engano, foi feita pela CBS, enfim, que é uma rede de televisão, enfim, americana, que não está só mais na televisão há algum tempo, ou melhor, aquilo que é, aquelas imagens que você vê no Netflix ou vê em qualquer outro lugar, elas não estão só mais na televisão, mas estão em plataformas de streaming das mais variadas, enfim. Estão no DVD, que elas já estavam, de uma certa maneira, há muito tempo, e tem um monte de gente que já optou por ver esses conteúdos alugando em algum lugar, quando isso ainda, de uma certa maneira, era moda. Estão no Netflix, enfim. E estão nos próprios serviços de streaming de algumas operadoras de televisão segmentadas, tanto do Brasil quanto fora do Brasil. Então, é engraçado, porque a gente está vendo televisão, em última instância, na televisão, em algumas horas, nos serviços que têm a ver com a televisão, e em serviços de streaming que, de uma certa maneira, tomam alguma coisa que foi da televisão, só da televisão em algum momento. Pensar a televisão como um meio, não só em quem produz para a televisão, mas como um meio que tem uma certa lógica, que tem grade, que tem horário pré-definido para exibir um determinado conteúdo. O consumo deste meio, desta forma, não é algo que está passando por um processo, sim, de bastante de abandono mesmo, de uma redução considerável desta forma de ver a televisão? Nesse aspecto, eu concordo com você, sem sobra de dúvida. Tem alguma coisa que está acontecendo na instituição, enfim, na lógica, naquilo que organizava a experiência que nós, nós, eu digo pessoas que temos mais ou menos a mesma faixa etária, a mesma experiência, passamos num certo momento, que talvez, para gerações mais novas, é uma experiência estranha, enfim, de ter a grade de programação definida por alguém em algum lugar, de estar exposto a essa grade de programação e não poder escolher aquilo que você gostaria ou teria interesse em ver. Eu acho que isso, de uma certa maneira, essa experiência com esse tipo de lógica, essa grade de programação que é uma herança do broadcast, enfim, é uma herança da TV convencional, é, de uma certa maneira, alguma coisa que teve a ver com a televisão a cabo, alguma coisa que está acontecendo com isso, em última análise, enfim. O que você acha, Dalila, de esperar uma semana inteira para ver um episódio? Normalmente isso acontece porque eu vejo muitas poucas séries originais de Netflix, que é só as séries originais da Netflix que são soltadas uma temporada inteira. Eu normalmente vejo séries de televisão americana, como Supernatural e tal, e aí eu sempre tenho que esperar uma semana, às vezes até duas, porque eles têm hiatos. E aí? Porque esses estúdios ainda produzem na lógica da grade, né? Ou seja, um episódio por semana, diferente da maneira como a Netflix solta as séries que são originais de Netflix, que é de uma vez só na perspectiva de que a pessoa faça o binge-watching ou faça a maratonagem de uma série. Que é uma experiência nova, né? É uma coisa que, de uma certa maneira, tem a ver com House of Cards, depois de 2011, enfim, que é isso. Foi o marco, né? Foi o inicial da maneira como a Netflix passou a soltar as suas séries. Sem dúvida, enfim, que é esse formato, essa possibilidade de você poder assistir tudo de uma vez só. E é engraçado, porque à medida que você se obriga a tornar tudo disponível de uma vez só, o serviço também se obriga a produzir cada vez mais conteúdo para alimentar essa vontade insaciável das pessoas de verem coisas. Então, é curioso como é que essa lógica das maratonas, ela, de uma certa maneira, oferece... Sim, retroalimenta. É, ela oferece as possibilidades, oferece as pessoas a possibilidade de elas verem aquilo que elas quiserem, mas também torna obrigatório para o estúdio, para o produtor, para o Netflix, por exemplo, como esse exemplo que a gente conhece mais, que ele também esteja disposto a jogar conteúdo na praça em grande quantidade. Se não, a pessoa pode ir embora. Tá ok. Eu vou encerrar aqui esse primeiro bloco do programa Sobre a Mídia. Voltamos daqui a pouquinho para o segundo bloco, hoje discutindo o vídeo sobre demanda, o streaming, o crescimento do Netflix. Obrigado. Obrigado. Olá, estamos de volta para o segundo bloco do programa Mídia e Política, hoje falando sobre o crescimento do Netflix, do vídeo sobre demanda. No estúdio comigo para discutir esse tema, o professor João Martins Ladeira, da Unisinos, e a professora Letícia Herma. Letícia, como que esta nova forma de consumir audiovisual, de consumir ficção audiovisual, tem impactado nos atores tradicionais, produtores de televisão, nas empresas que vendem pacotes de assinatura de TV? Bom, na verdade, a gente está num momento em que esses produtores estão se reinventando, eles estão tendo que se reinventar por uma questão até de consumo. Então, a gente já vê as televisões que a gente considera paga, trazendo outros formatos de consumo para esses atores. A própria TV aberta, ela teve algumas tentativas até de ter alguns programas mais integrativos, isso já vem há muito tempo, talvez com essa preocupação dessa mudança da audiência. não conseguiu acompanhar. O que a gente vê hoje é que a internet, o que vem através da internet, e não da transmissão fechada por grade da televisão, ela acaba sendo mais atrativa para o consumidor no sentido dele poder escolher. Então, isso, os outros atores, eles não conseguem, eles não têm essa dinâmica, essa lógica. Eles têm que atuar em dois nichos, na estrutura tradicional de radiação, que tem o limite de ter que ser necessariamente na lógica da grade de programação, um programa depois do outro, mas eles também têm atuado na oferta de conteúdos para serem consumidos como no vídeo sob demanda, quer dizer, na hora e no momento que o usuário acha que é consumir. Sim, e eles, inclusive, no momento que está acontecendo na televisão, eles falam isso, eles convidam as pessoas para ir nos seus canais, enfim, para poder consumir esses produtos depois, no caso da televisão aberta. As televisões pagas, elas têm outras modalidades, inclusive de pacotes de compra só sobre demanda, que você pode escolher seus filmes e consumir na hora que quiser e não na hora que está sendo passado na televisão paga. É como o caso do Telecine Play. Isso, exatamente. Eles têm várias situações que eles oferecem. Isso, na verdade, já vem há muito tempo, só que não era da cultura. Essa promoção acabou não se difundindo tanto. E aí a gente também tem a questão do próprio hábito. A pessoa, talvez, o consumidor hoje, quando vai e senta em frente à televisão, ele está esperando receber alguma coisa. E aí talvez esse outro tipo de consumidor não esteja preparado também para receber isso da televisão. Então, eu não sei se... Porque a televisão, ela te traz o conteúdo, às vezes, no momento que você talvez também não queira procurar. Você tem aquela questão do... Algumas vezes você quer sentar e receber o conteúdo. Mas essa dinâmica hoje, ela está muito questionável, né? Porque a gente tem aí o problema com o próprio tempo, né? A relação do tempo de receber as coisas, a mobilidade, então, eu acho que se esses meios mais tradicionais não se apropriarem de novas formas de entregar esse conteúdo, com certeza as novas gerações, talvez, por já estarem habituados com esse formato, comecem a ter um estranhamento, como a gente viu um relato aqui, né? Com a televisão. Exatamente, com a televisão desse afastamento, né? Inclusive, os relatos dos entrevistados na rua falaram isso, né? Que muitas vezes não conseguem estar ali ou preferem a internet porque conseguem assistir os seus programas na hora que podem assistir. Há um corte irracional, João? Uma geração que entrou num novo hábito de consumo e que estranha, inclusive, a forma como a geração anterior consumia a audiovisual? Eu acho que sim. Eu acho que isso é curioso por um lado e, ao mesmo tempo, quase perigoso por outro. Porque, veja, para a nossa geração, e aí voltando mais uma vez na metáfora do nossa e tal, essa coisa de nós, pessoas de idade... O pessoal que ainda via a televisão ainda, né? Não só isso, pessoas que via a televisão e que, no dia seguinte, comentavam na escola, na terça-feira de manhã, aquilo que tinham visto na tela quente à noite. Isso dava uma certa sensação de unidade em torno de algumas coisas, algumas experiências, que todos nós, de uma certa maneira, compartilhávamos. Nós crescemos com elas, nós discutíamos elas coletivamente. Enfim, seja o entretenimento, seja a política, quando você viu o jornal, seja qualquer coisa que a televisão dava, que era uma sensação de que nós estávamos todos juntos. Eu tenho uma certa dúvida se eu posso conversar com alguém de uma geração mais nova e procurar alguns fatores comuns, enfim, que todos nós consigamos mais ou menos entender do que todos nós estamos falando agora. Mas eles ainda têm referências comuns, eles assistem séries muito parecidas. Você está aqui, quer dizer, mas não tem uma grande referência comum, uma referência nacional. Você tem referências fragmentadas, é isso? Sem dúvida. Voltando mais uma vez ao exemplo que eu dei anteriormente, se você perguntar para alguém sobre, sei lá, The Man of the Headcastle, uma série da Amazon, uma série excelente, premiada, transparente, enfim, algumas pessoas viram, outras não. Não são as mesmas pessoas que viram Black Mirror, por exemplo. O que é curioso por um lado, porque ao mesmo tempo eu também tenho essa sensação de que alguma coisa está acontecendo e isso tem a ver com o esfacelamento, mas eu sinto às vezes que no Brasil, sobre alguns temas, a gente consegue conversar coletivamente. Por exemplo, as pessoas podem ter diferenças em relação às séries que elas veem nesse ambiente que eu comentei, mas muita gente sabe o que aconteceu ontem no Big Brother, por exemplo. E eu tenho a impressão que aquelas pessoas que vocês entrevistaram na rua, elas dizem que não veem televisão, mas ao mesmo tempo, se você começar a perguntar sobre o que aconteceu no Campeonato Brasileiro, elas sabem. E aí elas vão, de uma certa maneira, começar a ficar claro que alguma coisa está... Enfim, que não é completamente dito em algum momento. Então, é curioso. É como se fossem dois mundos. Enfim, um, em que essa sensação de que a gente, de uma certa maneira, via todo mundo a mesma coisa, ela é mais frágil. E, em outra medida, um outro universo na qual tem algumas coisas que ainda são compartilhadas. Você acha que é problemático a fragmentação da audiência? Eu acho que por uma... E a perda de símbolos comuns? Eu acho que sim. Eu acho que talvez, já que a gente está falando sobre política, enfim, talvez uma da... Me preocupa muito a indiferença em relação a alguns temas. Enfim, por exemplo, política, por exemplo, jornalismo. Eu acho muito interessante como é que, para a forma de streaming, por exemplo, sempre mantiveram, até agora, enfim, uma indiferença muito grande a tudo aquilo que não fosse ficção. Que é curioso, porque a TV a cabo, como a gente conheceu no passado, não fez isso. Ela foi muito rápida, muito veloz, lá nos anos 80, em se apropriar de registros que eram muito caros à televisão convencional. O jornalismo foi o primeiro deles. Embora o Ted Turner, que é o cara que fez a CNN, ele dizia que ele não gostava de jornalismo porque isso dava para as pessoas um bad feeling, enfim, uma sensação não muito legal e tal. Então, ele queria se manter fora disso. Faz sentido. Quando você não fala sobre jornalismo, você se exime de falar sobre política, não é verdade? É, de uma certa maneira, mais cômodo culturalmente você falar só sobre ficção e, enfim, coisas que... Você acha, então, que você pode estar gerando uma geração mais despolitizada e isso está relacionado com a maneira como ela consome audiovisual? Eu acho que existe uma diferença em relação ao jornalismo hoje, por exemplo. Enfim, em grande parte porque ele está mais ou menos fora dessas novas experiências com o audiovisual. Eu acho que isso é um problema. Eu acho muito curioso como é que as plataformas de streaming mantiveram até agora uma certa diferença em relação a esse gênero. mas não pode ser que... Hoje as pessoas não estão consumindo telejornalismo, mas elas não podem estar migrando para outra forma, para o jornalismo online, consumindo muito mais em texto do que em imagem, em movimento? Essa é uma boa pergunta, mas veja, pode ser que isso aconteça, mas ao mesmo tempo pode ser que o próprio jornalismo tenha terceirizado a sua tarefa para o imenso universo de fake news que hoje povoou a internet. Eu acho que, assim, enquanto o jornalismo não assumir a sério, por exemplo, a possibilidade de trazer esse público para próximo dele dentro de algumas lógicas profissionais que sempre foram indispensáveis para a instituição, a gente corre o risco de terceirizar a informação para o Google, para o Facebook, para personagens que não compartilham de uma certa maneira o mesmo zelo por práticas profissionais que têm um peso histórico e que não podem ser ignoradas. Por um lado, a gente viu que certos atores se movimentaram para que sente o impacto do crescimento da nova forma de consumo do Netflix, esses se movimentaram para oferecer um serviço da mesma natureza, como é o caso do Now, da NET. Mas, por outro, também o Netflix não consegue entrar nem o YouTube na área do que a TV domina, que é do ao vivo, do conteúdo que tem caráter de ineditismo, seja de telejornalismo, seja de eventos esportivos, seja até de shows que têm também um caráter de recepção coletiva. Mas o YouTube já começa a dar sinais de que ele pode atuar como uma estrutura de broadcast. O Netflix, em certo momento, cogitou que ele entraria na produção de telejornalismo. A gente pode ver surgir por conta desta outra forma de consumo uma concorrência ainda mais aguda e mais parecida com algo que até hoje só a televisão fazia? Eu acho que é uma tentativa. Esses players estão se aproximando desse... Sim, sim. Eu acho que é uma tentativa. Na verdade, os produtos que oferecem o Netflix, enfim, a categoria deles, eles são mais voltados ao entretenimento, à ficção, mas perceberam também talvez que fiquem essa brecha, a questão do jornalismo, da política que o professor colocou aqui. Então, entendo que eles estão visando também a parte comercial. Se isso for atrativo comercialmente para a audiência, eles vão pensar como um produto. Então, entendo que esta seria uma tendência, sim, porque é uma coisa que eles não oferecem comparado à televisão. Então, assim, temos que levar a sério a perspectiva de o YouTube fazer broadcast. Acredito que sim. E eu acredito que vai ser bem válido para o público, que não está acostumado a receber isso nessa plataforma. Não sei qual o formato, porque talvez eles não possam replicar o que acontece na televisão, porque é um outro tipo de consumo. Isso gera uma pressão em cima de um outro agente econômico, que é a empresa que fornece o serviço de acesso aos dados. Hoje, nos Estados Unidos, um dado recente aponta que 37% do trânsito de internet é todo do Netflix. Você oferece serviço, mas alguém tem que fornecer a infraestrutura. Isso também pode, ou já está levando a movimentos desse segmento para alterar a legislação, para, de alguma forma, também tentar faturar em cima do crescimento do trânsito de dados? Deixa eu dar um exemplo. Eu acho que essa pergunta é muito boa. Enfim, a Conquest, que é a maior operadora de cabo americana, que seria uma espécie de net americana, ela tem um serviço desde o final do ano passado que se chama Watchable. Um que se chama Watchable e um que se chama Stream. São dois serviços que eu discuto no meu livro, enfim, e eles são muito curiosos. Um é voltado para pacotes menores de televisão segmentada, o outro tem a ver com conteúdo nativo, ou seja, aquilo que a gente conhece através do YouTube. Tanto um quanto o outro, eles não são serviços de streaming, eles são serviços de vídeo no interior da rede de cabo da própria Conquest. Ou seja, são serviços que, de uma certa maneira, estão não só atrelados à assinatura de serviços de internet, mas eles trafegam dentro... A infraestrutura deles. Isso, isso. Ou seja, a imagem e a infraestrutura são do meu personagem e ele pode fazer o que ele quiser com ela em última análise. Uma parte do conteúdo desse serviço é financiado pela própria Conquest. Vejam, são maneiras pelas quais você tende de uma certa maneira juntar as duas coisas. Eu preste atenção muito nesse exemplo, que são coisas que não tem no Brasil ainda, ou pelo menos não tem nada parecido no Brasil, e uma outra ideia de uma outra operadora que se chama Verizon, com um serviço que se chama Go Nighting, em que ela, ao mesmo tempo, oferece conteúdo nativo, enfim, os YouTubers, e negocia conteúdo como, por exemplo, shows, enfim, festivais de música pop, algum conteúdo ligado ao esporte, porque isso é sempre mais ou menos complicado por conta das taxas de transmissão que os clubes e associações esportivas têm com as televisões. A gente acompanhou aqui no Paraná uma questão curiosa, enfim, recentemente, sobre, enfim... De broadcast de um jogo de futebol através do YouTube. Sim, sim, sim. Então, essas coisas estão acontecendo para tentar, de uma certa maneira, encontrar algum formato em que você associa as duas coisas. Enfim, você associa essa experiência de ver eventos ao vivo, que você citou como sendo uma coisa importantíssima, que não estão, ao mesmo tempo, dentro só da ficção e que têm a ver com outras formas de diversão. Música, esporte, enfim, coisas que, de uma certa maneira, têm a ver com esse métier. No Brasil, ninguém tentou fazer uma coisa mais ou menos parecida. Enfim, eu me pergunto por quê? Enfim... Por quê? É, pois é. Enfim, essa é uma coisa curiosa. A gente tem sido um pouco conservador com o negócio do streaming. Olha a questão da Globo, por exemplo. Os caras GloboSat são importantíssimos. Eles são a infraestrutura que a gente tem hoje no Brasil para o conteúdo segmentado. Nenhum serviço de broadcast tentou fazer uma coisa mais ou menos semelhante. Abril teve um projeto durante um tempo e isso, enfim, eles desistiram disso num certo momento. Mas, infelizmente, as opções em relação ao conteúdo segmentado são muito escassas frente àquilo que poderia existir. Mas ele não tem um certo apego da televisão especificamente no Brasil por um modelo que sempre foi de concentração de audiência? E hoje você tem uma tendência do inverso. Mas uma luta muito forte dos antigos atores para preservar o modelo como ele era, como ele funcionava. Isso é um problema. Enfim, de fato é assim e de fato esse é o problema. Não sei se... Isso, em tese, se eles não se adaptarem eles vão ter... Se eles não conseguirem jogar numa outra lógica eles podem ter problemas inclusive econômicos. É, eles estão em fase de transição, né? Na verdade, transição do consumo e transição também da própria audiência que está aprendendo a usar esses dispositivos. Pessoas, por exemplo, mais velhas, numa geração não tão jovem, né? Vamos chamar assim. Também estão se habituando a consumir dessa forma. Eu vejo assim, você vai falar ó, você pode assistir canais de televisão online para uma pessoa com mais idade ela já tem um certo será? Será que vai ser igual? E tal? Então a própria... Ainda tem mesmo com a TV fechada por assinatura muito da audiência da TV fechada de conteúdo de TV aberta. Sim, sem réplicas, né? As pessoas compram a TV fechada mas assistem TV o conteúdo de TV aberta. Pois é, então eu vejo certamente que eles vão ter que dar um jeito aí, né? Os cabeças dessas emissoras enfim, dessas programações vão precisar observar esse novo formato e também talvez essa não velocidade das coisas se dê até pelo próprio hábito do consumidor para não tirar de uma vez o que já estava acostumado. Eu acho que é toda uma questão de cultura a coisa vem vindo, né? Não sei como quando que eles vão conseguir entregar uma coisa um pouco mais contemporânea em termos de poder consumir na hora que quiser, né? Mas eu vejo que certamente a gente, dado que você deu aqui no começo, né? Que a gente já tem aí um faturamento do Netflix maior do que o do SBT. Então isso é uma coisa, é um sinal de alerta, né? Para as emissoras que tem alguma coisa acontecendo e a gente tem que entender que os consumidores vão envelhecendo também junto com as emissoras e eles precisam oferecer produtos, né? Para novos consumidores que são mais jovens. Então eu acho que ou eles começam a perceber ou eles vão envelhecer junto com o público e vai chegar uma hora que talvez, né? A coisa não possa se reverter. A gente fecha aqui esse segundo bloco do programa Mídia e Política. Voltamos daqui a pouco para o terceiro e último bloco. Mídia e Política Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Mídia e Política. Hoje comigo aqui no estúdio falando sobre o crescimento do Netflix, o vídeo sobre demanda, a professora Letícia Hermann e o professor João Martins Ladeira. Vamos ouvir as duas últimas respostas de pessoas na rua sobre a questão do consumo de audiovisual no streaming e no vídeo sobre demanda. Você costuma assistir conteúdo na internet? Também acha que a TV vai acabar um dia? Ah, não vejo que ela vai acabar. Eu acho que dá para conciliar as duas bem tranquilo. Não é todo mundo que tem acesso e as pessoas ainda gostam da TV popular, né? Rede Globo, tudo mais. Elas assistem novela, elas se prendem aos jornais. Quando a televisão surgiu, diziam o rádio vai acabar e não acabou. Claro que perdeu a força do que o rádio era nos anos 30, 40 e 50. Sim, óbvio, não é a mesma coisa. Acredito eu em certos pontos. Mas acredito que a TV não vai mudar. Muito pelo contrário. Hoje a gente vê as smart TVs são uma nova forma de trazer o conteúdo da internet, aliar essa tecnologia das mídias sociais dentro da TV. Bem, a gente estava discutindo que esses atores que são do universo da TV e do broadcast têm tido uma certa dificuldade para se adaptar a uma nova lógica de consumo segmentado de conteúdo. Vocês compartilham dessa ideia? Existe uma certa dificuldade deles se adaptarem no Brasil a uma nova forma de produção e de consumo? Eu acho que no Brasil tem uma certa dificuldade em compreender que um traço essencial tanto da TV a cabo quanto do streaming que a TV a cabo tinha e que o streaming radicaliza é a diversificação do audiovisual. Que essas duas coisas se justificam pela possibilidade de criar audiovisual numa quantidade que até agora não estava viável, que não era possível, não era viável. Eu acho que no Brasil os produtores de audiovisual leia-se, as redes de broadcast com exceção da Globo e a GloboSat sempre tiveram uma dificuldade histórica em entender essa dimensão. acha ao mesmo tempo que vai ser muito difícil que exista alguma coisa no Brasil como o Netflix brasileiro, por exemplo. Um produtor de audiovisual e uma operação de infraestrutura de tecnologia de informação capaz de realizar essa tarefa. Então, assim, tem uma coisa característica ao Brasil que é uma certa dificuldade histórica de expandir a quantidade de imagem que a gente poderia assistir, o que é um problema. Porque, veja, voltando mais uma vez à questão da informação, eu acho que a gente tem uma sociedade hoje no Brasil ansiosa por novas maneiras de olhar o Brasil, de ver o Brasil, de lidar, por exemplo, com informação ou de lidar com visões sobre o Brasil que não sejam as visões hegemônicas. Que isso não exista, que essa diversificação não aconteça no grau que a gente imagina que poderia acontecer e que venha acontecendo fora do Brasil é um problema. É um problema. A publicidade também é afetada por isso? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Porque, assim, a gente vê que a verba publicitária, na verdade, ela já está sendo dividida consideravelmente entre os meios. E a internet, por todas essas questões que nós colocamos aqui, ela tem essa... uma participação grande nisso, principalmente quando se fala de jovem. Então, em campanhas publicitárias que você vai focar para um público mais jovem, a televisão, ela tem que ser tomada um certo cuidado, né? Porque o que ela consegue de segmentação ainda não é segmentação para o jovem, né? Ela fala, ah, tem programa, por exemplo, um programa da tarde, uma alhação, alguma coisa assim, mas você pergunta para o jovem se ele está assistindo aquilo e, de repente, né? Portanto, que no Ibope você vai olhar e tem uma audiência de pessoas mais velhas, aposentadas e tal, nesse horário. Que assistam em alhação. Que assistam em alhação, né? Que é uma coisa interessante, né? Quando você vai fazer essa observação. Então, a publicidade, ela realmente está tendo que também se reinventar em vários aspectos. A internet mudou, inclusive, a forma de se fazer publicidade, né? O cinema. O outro setor que acaba sendo afetado por novas formas de consumo é o cinema. O cinema resiste bem por conta de ser uma experiência, como a Dalila colocou no primeiro bloco, né? Ela vai à sala de cinema porque a sala de cinema em si é uma experiência estética diferente que o streaming não consegue oferecer. O cinema tem condições de resistir mais mantendo o seu... sua forma tradicional de ser consumido? Eu acho que o cinema tem uma experiência que é a da sala de cinema que é indestrutível em última instância. Eu acho que ao mesmo tempo que a gente tem a possibilidade de ver coisas hoje no cinema que, por um lado, são muito interessantes, mas, por outro lado, são talvez não tão empolgantes como foram no passado. o cinema tem uma dimensão artística, uma dimensão estética, uma capacidade de lidar com a imagem, com um tipo de qualidade em termos de arte, de estética, que outros meios de comunicação não se equipararam até hoje. Então, o cinema tem uma respeitabilidade, uma autoridade cultural, em última instância, uma autoridade moral que outras experiências com a imagem, como a televisão, o streaming, não conseguiram conquistar. Então, por um lado, por esse lado, é como se ele fosse, de uma certa forma, a prova de balas em última análise. Ele pode não ser tão empolgante como o cinema de vanguarda foi no passado, por exemplo. Enfim, não tem nada parecido hoje no mundo com aquilo que a novela e a vaga foi, embora tenha uma série de, por exemplo, embora tenha uma série de diretores muito criativos trabalhando no Brasil e fora do Brasil. Mas o cinema tem essa qualidade. Mesmo assim, porque a gente vê um processo, uma tentativa da indústria eletrônica de oferecer aparelhos que, ao máximo possível, se aproximassem da experiência do cinema. A entrada do Surround Home Theater nas casas é uma tentativa nesse processo, de aproximar a experiência caseira da experiência da sala de cinema. Mesmo isso, não pode impactar no cinema, na experiência tradicional do cinema? Olha, impactar, eu acho que, em parte, sim. Mas, talvez, as pessoas não deixem no cinema porque elas podem ter outras formas desse consumo. Eu vejo, assim, algumas alternativas que o cinema está tendo, inclusive com relação aos jovens, é trazer conteúdos para o cinema, por exemplo, que vêm de livros que eram consumidos por jovens. Então, os jovens vão ao cinema para assistir filmes que têm com relação a alguma outra coisa que eles estão no cotidiano. Um outro programa que é desse boom da indústria editorial. Isso, é. E aí faz aquela questão da transmídia, né? E traz aquela questão da transmídia, eu acho, também. Então, esse consumir várias plataformas. Então, eu vejo, assim, não vejo, claro, como o professor falou, naquele formato tradicional e tal, que a gente está acostumado, talvez ele não se segure. Então, eu já estou vendo outras alternativas e a gente vê pelo depoimento da nossa convidada, da Dalila, que ela não deixou de ir ao cinema. É um outro tipo, até talvez pelo próprio fato do entretenimento, de você ir ao cinema, né? Tem todo um... Ela abandonou a grade de televisão, né? Sim. Mas não nem a experiência do cinema e o streaming. Exatamente. E, inclusive, as pessoas falaram, né? Ali comentaram nas entrevistas que elas acham também que a televisão não vai acabar. É, por exemplo. Mas, se você já tem outros movimentos, por exemplo, conteúdos que começam a ser produzidos não mais para cinema e depois televisão, diretamente para cinema, e, inclusive, lançamento de filmes já para a tela da televisão. Ou seja, um esforço aí de, inclusive, na questão da pré-estreia, tal, de reproduzir essa experiência mais em casa, na televisão. Isso também não é um... mais uma investida da televisão, ainda que o cinema resista muito pela sua respeitabilidade, pela sua forma, pela experiência estética que é, mas isso também não é uma investida para retirar uma certa... uma experiência que é exclusiva do cinema e colocar nas casas? Eu diria sim e não. Veja, vamos pegar o caso da Amazon, por exemplo, mais uma vez. A Amazon é um caso curioso, se você comparar com o Netflix, por exemplo. A Netflix tem uma estratégia específica para produzir filmes e produzir algumas séries, mas, de uma certa maneira, levando em conta que aquele espaço é, de uma certa maneira, um espaço que não é o mesmo espaço que o cinema. A Amazon tem uma coisa muito curiosa. Vê o último Oscar, por exemplo, Manchester by the Sea, enfim, e o apartamento. Manchester by the Mar e o apartamento são dois filmes. Um que foi distribuído pela Amazon, especialmente, enfim, o outro que teve a distribuição nos Estados Unidos, também feita pela Amazon. É um serviço streaming que age, em alguns momentos, como se ele fosse um estúdio dos anos 70, financiando produções menores, se apropriando de filmes que estavam rolando em festivais, enfim, olhando esses filmes e trazendo eles para dentro do cinema, inicialmente, jogando eles para o Oscar para dar a chance a eles de se projetar através de uma premiação importante e depois, em algum momento, com o plano de reapropriar esses mesmos filmes na sua própria plataforma. Então, são maneiras diferentes de lidar com o próprio cinema. Em certa medida, mantendo o cinema com essa autoridade que você tem anteriormente e com os espaços, enfim, que ele sempre teve, que é o da sala de cinema, das premiações, da repercussão, etc, etc, mas em alguma hora imaginando que ele vai ser reapropriado pelo próprio stream. É uma estratégia muito mais de buscar sinergias nas experiências do que exatamente colocá-las como disputando o mesmo público. O cinema oferece uma experiência também que é muito própria do cinema, que é a recepção coletiva. Você assiste junto com uma quantidade muito grande de pessoas e isso altera completamente a experiência estética que é o cinema. Hoje, existem séries que são lançadas nesta lógica, como Game of Thrones e Glee, que também buscam fazer esse lançamento semanal explorando uma outra característica, mantendo a lógica da grade, do lançamento semana a semana, não dando a possibilidade do público de consumir na intensidade que ele quer e na hora que ele quer, mas, por outro lado, estimulando o que eu chamo de uma recepção coletiva em ausência de várias pessoas vendo o mesmo conteúdo, mas todos ao mesmo tempo. E aí, eventualmente, fazendo comentário, comentando, trocando ideias pelas redes sociais ou mesmo interagindo pelos fandoms, pelos reinos de fãs. A TV, nesse aspecto, ela consegue se apropriar das tecnologias para manter uma experiência que é mais próxima do que era a televisão da grade, que estabelecia que horário, uma vez por semana, em que horário você ia ver aquele conteúdo? Por essa produção dessa recepção coletiva e os fandoms e a segunda tela? Então, eles tentam, mas como os seriados, você pegou o exemplo do Game of Thrones, eles não conseguem fazer isso, mas os programas têm iniciativas de pedir para que as pessoas participem, comentem, depois do programa, enviem, enfim, vídeos, nessa tentativa de estender esse conteúdo até talvez a sua próxima exibição, que pode ser daqui a uma semana, enfim. Então, eu acho que eles tentam fazer com que o assunto fique na pauta do consumidor, da audiência, mas eles não têm aquele apelo, por exemplo, que os seriados têm. Os seriados, eles trazem um monte de elementos, uma composição de elementos para a audiência, para despertar a curiosidade e vão, inclusive, entregando pistas do que poderia acontecer no próximo episódio na internet, nesses locais que você colocou dos fãs, é que a TV já não teria esse apelo, essa questão de estimular a experiência, fazer esse engajamento, de segurar essa audiência por mais uma semana. Então, pelo tipo de conteúdo que eles oferecem. As novelas poderiam fazer isso, mas aí também talvez o tempo de produção disso, porque como elas são praticamente diárias, só não são exibidas no domingo, também isso fica mais complicado. Então, eu não sei se isso é proposital ou se é uma opção. Vamos falar de um outro aspecto. Quando você tem uma infraestrutura que é mundial, distribuindo conteúdo mundialmente, a Netflix não é uma empresa que tenha, ela é uma empresa americana, mas ela não é uma empresa que tenha qualquer compromisso com a produção de conteúdos para o público americano em primeira instância e para o público mundial em segunda instância, como sempre fez, por exemplo, Hollywood. Produzia, pensando no mercado americano, e num segundo momento para o mercado mundial. Bem recentemente, o faturamento fora dos Estados Unidos, passou o faturamento nos Estados Unidos para Hollywood. O fato de ser essa estrutura mundial, transnacional, não traz implicações, por exemplo, afetando os mercados de produção de audiovisual locais na França, na Itália, na Inglaterra, na Alemanha, no Brasil, na Argentina e, de certa forma, também levantando a questão da preservação da identidade cultural do país, como que você produz conteúdo com vinculação com a cultura brasileira. Sem dúvida, enfim, Netflix, como sempre, lembra muito que é uma cooperação global, enfim, ela tem interesse em produzir audiovisual em locais específicos, mas isso é contingencial. Acho que, por exemplo, o 3% é contingencial que eles produziram aqui no Brasil. Sim, é uma produção específica levando em conta que é necessário em alguns segmentos relevantes, Europa, Brasil, enfim, ter algum conteúdo na língua local. Só que, tem uma questão essencial que é qual o lugar que o cinema brasileiro, por exemplo, um cinema feito no Brasil, qualquer alternativa com a imagem pensada para o Brasil tem que ter. Enfim, está em discussão agora, encerrou a discussão à consulta pública agora, uma normatização da Ancine, enfim, em relação à maneira pela qual os serviços de streaming vão se adaptar ao espírito da lei do serviço de acesso condicionado. que é a norma que rege a TV para a assinatura. Tem que ter espaço para a produção nacional? Não tem que ter? Em que dimensão? Tem que pagar imposto? Não tem que pagar imposto? A lei da TV para a assinatura estabelece cotas de produção nacional. E isso, até para a tecnologia que é o streaming, até não dá para aplicar a lei desta forma. Tecnologias diferentes não dá para normatizar da mesma maneira. Tem isso, mas eu também chamaria a atenção para um outro aspecto. Essa norma, talvez ela tenha uma coisa curiosa, talvez ela nasça um pouco velha, porque ela separa o streaming em dois universos, serviços de assinantes e serviços produzidos por usuários, que no mundo, na imagem do Brasil, é Netflix de um lado e o YouTube do outro. Só que eu não sei se bem se essa divisão talvez fosse a mais adequada, porque, por exemplo, a proteção de tela, a cota de tela que é prevista nessa norma como ela foi apresentada, se restringe aos serviços de assinatura. mas não aos de conteúdo produzido pelo usuário. Só que serviços como o YouTube há algum tempo não são mais só produzidos pelo usuário. Eu lembro sempre uma coisa que também tem pouca presença no Brasil, mas vem ganhando espaço mundo afora, que é um negócio que se chama Multichannel Networks, que são estúdios de bolso que produzem YouTubers. Será que por nenhuma razão seria importante restringir algum tipo de espaço nesse serviço de streaming que você tem anteriormente, que não são YouTube, são Go9, são Watchable, que são voltados para o conteúdo nativo e será que não teria nenhuma obrigação de reservar algum espaço para a produção nacional em conteúdo nativo também quando esses serviços chegarem no Brasil, se eles chegarem da forma que chegarem? Isso quer dizer o quê? Que o conteúdo nativo é menos importante que o audiovisual como a gente conhecia? Eu tenho uma certa dúvida se essas discussões não estão na hora de elas serem colocadas em pauta. E acho que os países onde essas tecnologias estão chegando e estão chegando por conta de serem baseadas em uma infraestrutura transnacional, os países vão acabar todos tendo que discutir isso. A França, por exemplo, que tem um amor muito grande pela cultura e um senso de preservação da cultura local, duvido que não vá levantar discussões sobre como que ela preserva a cultura francesa neste ambiente. Eu só não gostaria que, de uma certa maneira, a gente cogitasse possibilidades semelhantes como as da China, por exemplo, na qual a Netflix não entra porque existe uma barreira legal que diz que se você não tiver uma autorização do governo você não pode atuar. Eu só não gostaria que algumas barreiras fossem fortes o suficiente para diminuir, de uma certa maneira, a importância que esses personagens globais podem ter. Eu não acho ruim que o Netflix, de uma certa maneira, chacoalhe a produção audiovisual no Brasil. E eu acho, às vezes, perigoso qualquer possibilidade de norma que restringe demais a força com a questão. Trata-se de proteger a cultura e o segmento econômico nacional sem restringir o acesso aos serviços e a atuação do serviço. Sem blindar os produtores convencionais. Muito obrigado de estar com o tempo esgotado. Letícia, muito obrigado pela sua participação. João, muito obrigado também pelo debate, pelas contribuições. Mas a gente está encerrando aqui este programa Mídia e Política. Hoje nós falamos sobre o crescimento do Netflix, o crescimento do vídeo sob demanda, do streaming, dos impactos disso para a televisão, dos impactos disso para o cinema, para a produção de audiovisual nacional. Eu sou Mário Messages Júnior, jornalista e professor da UFPR, e estou aqui na UFPR TV toda semana discutindo um tema que relaciona mídia e política. E espero você na semana que vem para mais um Mídia e Política. Até lá e muito obrigado pela sua audiência. Tchau. 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 Tchau.